O Festival Ibero-Americano de Publicidade realizou uma cerimônia em São Paulo para entrega simbólica dos troféus às agências brasileiras premiadas no FIAP, realizado na cidade do México em maio deste ano. Essa mudança de filosofia do FIAP, de criar áreas novas, categorias novas, e deixar de lado um pouco a publicidade tradicional, ela mostrou que as agências brasileiras têm capacidade para entender esse novo momento e isso pode ser traduzido pelos prêmios que o Brasil ganhou. O Gran Sol ganhou pela W. Macan, do Rio de Janeiro, que é um filme de um travesti fazendo papel de mulher, mostra um pouquinho dessa criatividade diferente que vem dominando na propaganda brasileira. E os prêmios da FNASCA, que conseguiu uma das dez Copas Ibero-Américas, além de um Gran Sol com Leica, também mostra que a gente está no caminho certo. O prêmio destacou 12 empresas do país e consagrou pela quinta vez consecutiva a Miami School ESPM como escola do ano da região ibero-americana. Você ser a escola do ano no FIAP, você tem assim, a gente fica pelo menos confortável, vai para não garantir, que nós somos a melhor escola da América Latina, mercado hispânico-americano e esses dois países da Europa. Então conseguir isso já é um feito, né? Conseguindo às vezes, pelo quinto ano consecutivo, nossa senhora, é muito bom e é certeza principalmente que a gente está no caminho certo. A organização do festival já planeja a edição do FIAP de 2017 e entre as novidades está o retorno do festival para Buenos Aires, na Argentina, onde deverá permanecer pelos próximos cinco anos. Possivelmente também vamos mudar da sede, onde vamos organizar o FIAP, que em vez de ser no hotel-plaza, como foi tradicionalmente lá, vai ser na Recoleta, um lugar, um bairro super bonito, muito bacana, com restaurantes e tudo. E em um centro de exposições renovado, novo, muito moderno, vamos continuar mudando disciplinas. Um festival local ou um festival regional tem que premiar a propaganda local ou regional e não tanto as ideias globais. Se você faz uma mensagem vendendo o iogurte para a Dona Maria aqui em São Paulo, o importante é que seja a Dona Maria que entenda essa mensagem, não um jurado japonês ou alemão. E possivelmente uma super boa ideia dirigida à Dona Maria, fique fora de um prêmio em Cannes, porque os japoneses não entendem essa ideia. Então, nós temos que promover as nossas próprias culturas. E acho que esse conceito, essa filosofia do FIAP foi o que ajudou muito a posicionar a nossa região também no mundo inteiro.